...da pessoa em si, o nosso presidente, aos demais presentes, internautas, cumprimentadores, a pessoa de João Márcio, e encontros conosco. Então, na satisfação, pessoas diferentes, pessoas que se interessam pelos trabalhos da Casa Legislativa do Pesqueiro. Me pediram para fazer o requerimento, pedindo dispensa de intervície para os projetos apresentados no dia de hoje, e, enquanto fiquei fazendo o mesmo, pois achei de relevante importância para a nossa cidade. O segundo, o primeiro, diz respeito à adequação do piso salarial para os professores, que não é nada mais justo, e é de direito. O segundo, diz sobre a adequação do salário mínimo, que tem que ser votado na Câmara para ver se aumente, inclusive com data retroativa do meio de janeiro, então, o funcionário que for receber, tem que receber como alguém para entrar aqui no meio de janeiro. Quanto aos agentes de trânsito, então, é de extrema urgência, sabemos do trânsito, como já foi comentado por os colegas que passaram por aqui, e esses agentes de trânsito vão ser feitos através de concursos atendendo as pré-qualificações necessárias. O barco é um projeto que está bem mais polêmico, que fala sobre aumento de áreas e despesas de pocheia de viagem, mas, só para dar um exemplo, eu não quero citar vários, mas uma despesa de área de um motorista do prefeito, hoje, custa 40 reais, então, não é o editor, não é o ponto, não tem como fazer tudo. Inclusive, esse projeto foi conversado com o Claudio Leite Almeida, família nosso Almeida Jairz, foi conversar com ele e ele disse que foi o contexto desse mundo, achar totalmente justo e privado essa bicicleta nesse projeto zero-seg. e também quero defender aqui que hoje não estava sendo feita, não tinha sido formada as comissões, então, não há perdido tempo rápido para a gente botar ainda esse mês esses projetos de lei. Então, por isso, estou pedindo como membro da Comissão de Redação de Justiça, estou pedindo despesas de interpície e pedindo para o Comitê mais do A2 se quantifiquem a qualquer projeto. mais para encerrar a parte do Norte do Norte do Norte também estou pedindo aqui uma sensibilidade para o Poder Executivo que olhe com muito carinho para os psicólogos e os assistentes sociais que estão com salários bem defasados há vários anos. Então, são pessoas que realmente lidam com situações difíceis do dia a dia só chegam pessoas com problemas pessoas que estão inseridas no contexto educacional e fazem parte da formação e fazem parte da cultura da nossa cidade. São hoje de extrema importância não podemos deixar de ratificar esse cliente. Então, para a semana eu estarei trazendo o requerimento pedindo que os nove vereadores assinem comigo para a gente pedir para o nosso prefeito que se sensibilize e mande esse projeto para casa para também podermos agraciar esses profissionais. Então, está conseguindo uma marca para a primeira luta. Pronto, primeiramente aproveitando o incêndio de Wagner, Bal também levantou a questão do profissional da saúde que trabalha no distrito. A gente teve aqui um pleito dos agentes de saúde com relação ao peso salarial deles e tivemos também uma discussão grande com os agentes de saúde com relação ao incentivo do PEMAC. Então, eu quero aproveitar a secretária já sinalizou que vai tentar conversar com as categorias para ver como é que vai ficar essa divisão do PEMAC. A gente sabe que hoje no município de Pesqueira o PEMAC contempla apenas algumas especialidades. Ele prefere contemplar o médico do que contemplar os outros membros da equipe de saúde da atenção básica. Então, alguma forma que a secretaria teria de atrair esse profissional para a zona rural seria investir na qualificação do PSF para ele ser bem avaliado para o PEMAC e ela poder estar repassando isso aí para o dentista para o enfermeiro para o enfermeiro para o enfermeiro para o enfermeiro. Está entendendo? É uma situação difícil. Você estava calculando por atendimento que o dentista ganha no PSF e o valor chega a R$2,60 por procedimento. Por paciente, no caso, por procedimento não, por paciente. Então, é mimoso não. Mimoso tem uma vantagem que é na beira da BR. Agora, no cristão, sair daqui e ir para lá para a região de Avão de Junho, passar louro, imagina, e todo dia, de segunda a quinta, para atender o ecuoro no PSF e sem ter diferencial nenhum do seu salário, realmente fica difícil de atrair esse profissional. com relação a esse projeto do sindicato, eu sempre vou lembrar que todo projeto que gere ônibus com o município, a gente tem que alertar. Realmente, o valor das diárias concorda que estão defasados, os profissionais que estão em trânsito, como o Wagner disse, o motorista, no caso, R$40,00, ou ele come, ou ele dorme, foi assim, o que tu falou realmente. Só que a gente tem que alertar que o município da gente está no calque. O município da gente está proibido de receber investimento porque está no calque. A emenda desse ano que a gente consegue para o deputado, eu não tive o prazer de indicá-la para a pesqueira. Eu tive que indicá-la para o Estado porque a pesqueira está no calque, está proibido de receber verba do Estado. Pesqueira hoje está com a folha salarial estourada em mais de 60%. Então, todas essas ações que visem aumentar gasto, ele vai ter um aumento agora do salário mínimo juntamente com a modificação do riso dos professores. Então, tem que ver como esse aumento da diária vai repercutir também numa conta que já está mais do que estourada. Então, fica só esse alerta, Cláudio, e aproveitar a presença de vocês aqui, se tem dinheiro para aumentar a diária, que vocês forcem também que eles permitam aos funcionários que a sua licença é prêmio, que permita eles posarem um decênio que está sempre proibido por alguns funcionários aqui do município. Certo? E algumas denúncias também de perseguição. Que vocês dêem essa força a esse pessoal que é servidor efetivo do município, que ele não esteja vivendo perseguição política dentro do mandato. E que ele tenha seus direitos resguardados por lei, respeitados pela atual gestão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.